E lá, e até por isso que no mundo era ninguém. Foi uma proteção bastante pacífica, foi uma proteção de uma direção de mais de dois meses. A gente vai trabalhar mais de um dia, quando você está na casa, a gente vai trabalhar. A perna, a chave, a outra, a gente vai trabalhar. É, a gente vai ligar a todos na rádio, a gente vai ligar a todos na rádio. A gente vai ligar a todos na rádio, a gente vai ligar a todos na rádio. Fica aí! A gente vai ligar a todos na rádio. Nossa, hoje então, tem quantos anãos sem aula hoje? Foi, tolho, praticamente toda a rede escolar do delegado do município. Contra, irei, tolho, atrasos, 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 aos professores e aos escolas de município. A rede pública, lá está na água também. Está na água também, está na água. Está na água também, está na água. Está na água, está na água, está na água. Estamos a serviçus, a erradão, está na água. A rede pública, está na água. Da água, está na água. E tem que deixar a BF, depois de todo mundo obrigado. Entenderam. Temos mais alguém para falar com a gente? Bom dia. Bom dia, muito joia. Você também reivindicando seus direitos? Isso. Eu, como coordenadora pedagógica do município de João Dourado, estou também na comissão organizadora do evento, do manifesto, e nós temos aqui as ruas, principalmente na perna de João Dourado. Eu chamo a atenção dos governadores, da presidência e da resolução do pessoal. Eu já falei para as várias pessoas aqui. Nós estamos com 45 dias de atraso do nosso palácio. Agradecemos esse momento, mais do que nós estamos com o chapéu. Quase 15 dias que nós sabemos, nós estamos com o chapéu. recebendo alguém, porque nós não estamos com o chapéu. Nós estamos com o chapéu, nós estamos com os nossos técnicos.